Hoje nós vamos contar a história de uma advogada que superou o abuso sexual e tem ajudado outras vítimas também aqui em Cuiabá. Nós vamos falar com a Adriana Meirelles, que está aqui comigo. Seja muito bem-vinda, Adriana. Muito obrigada. Você veio da Ilha do Marajó, você estava me contando, né? E se mudou para Cuiabá. Me conta um pouquinho da sua história, como começou? Bom, eu sou natural da Ilha do Marajó, lá da Floresta Amazônica, a cidade mais próxima de onde eu vi, fica 12 horas de viagem e o único meio de transporte é barco. Toda a minha família mora na região e desde criança eu sempre quis sair de lá. Hoje, vou contando um pouco da minha história e já vou falando os projetos que a gente trabalha. A gente tem um projeto que chama-se Plante Sonho, que é um projeto meu e eu não sei se alguém plantou um sonho em mim, mas eu tinha um sonho de ter um barco, desde criança. Nós andávamos de canoa-remo. E uma coisa que lá no Pará a gente aprende muito cedo é nadar. E nadar se torna uma diversão, é uma das brincadeiras que se tem quando não se tem brinquedos. E um dia eu e meu irmão nadando, estava passando um barco muito bonito. E eu peguei e falei para ele, um dia eu vou ter muito dinheiro e eu vou comprar um barco para a gente. E aí ele falou, é verdade, irmão, a gente podia ter um barco mesmo. Mas só tem barco quem é rico. Na nossa concepção, ter um barco significava muita riqueza. Nós andávamos de canoa-remo. E desde aquele dia eu nunca mais desisti em ter um barco. Os dias se passaram, nós trabalhávamos juntamente com o nosso pai, a gente tirava açaí, pescava camarão, de água doce, peixe, era uma vida muito árdua. E um belo dia, eu já tinha 12 para 13 anos de idade, eu cheguei na minha mãe e falei para minha mãe que eu iria embora. Uma irmã minha havia acabado de ser dada para se casar, dada para ir morar com o homem. Lá é cultura, hoje eu não julgo, na época eu julguei muito a minha família. Hoje eu não julgo, porque é cultura deles, a gente dá aquilo que a gente tem e aquilo que a gente aprende. Meu pai e minha mãe nasceram, se criaram nessa cultura, nunca saíram dali. E meu pai e minha mãe deram minha irmã para se casar com um homem lá. E eu sabia que a próxima seria eu, e eu não queria aquilo para mim. Eu queria muito, eu tinha muita sede de sair de lá. Eu já tinha ido na cidade uma vez, que foi quando eu fui picada de cobra, e eu vi a cidade, eu gostei daquilo, era muito diferente. Eu andei de carro, fui de ambulância para o hospital e na volta do hospital eu andei de carro. Aquilo para mim foi a melhor sensação do mundo. E eu guardei aquilo na memória. E na região tem recrutadores de meninas. Depois eu fui entender que essas pessoas recrutam meninas, não para dar o emprego em si para elas. Mas na maioria das vezes essas meninas, elas são vendidas. E elas são usadas também como um instrumento sexual na cidade. E pedi, falei para minha mãe que eu iria embora, meu pai foi muito contra. Mesmo assim, eu bati na tecla e falei, não, eu vou. E fui contra a vontade dos meus pais. Tudo que eu tinha coube numa sacolinha de supermercado. O meu primeiro calçado que eu calcei na vida foram aos 13 anos de idade, quando eu cheguei na cidade. Lá eu consegui um emprego de babá e sempre com a expectativa e esse grande sonho de estudar. Conversei muito com a minha primeira patroa sobre estudos. Ela colocou um pouco de dificuldade. E eu continuei insistindo. E aí ela tinha uma amiga que trabalhava em escola e conseguiu uma vaga na escola para mim. Como eu era adolescente, eu não podia fazer EJA e também não podia estudar junto com as crianças pela minha idade. E aí essa senhora era coordenadora de uma escola e ela me falava isso. Ela falava, se você for matriculada, vamos chamar o conselho tutelar e você vai ser até levada daqui dessa casa onde você trabalha. Porque até então você nunca tinha estudado. Exatamente. E aí eu comecei a ir na escola e regular, sem estar matriculada. E nessa época eu aprendi a ler. Mas eu aprendi a ler em casa. Eu me lembro da primeira palavra que eu li que foi para. E desde então eu nunca mais parei de ler. E infelizmente quando eu saí da ilha do Marajó, aconteceu a primeira tragédia do estupro. Eu não sabia o que era. Hoje é algo que a gente trabalha em pais e meninas também, sobre a orientação sexual. A gente não fala sobre sexualização. A gente trabalha sobre orientação. O que pode e o que não pode. O que é normal e o que não é normal. Meus pais nunca conversaram comigo sobre orientação sexual. Eu não sabia o que era. Eu só sabia que doía. Quando eu saí de casa, esse senhor que recruta as meninas, ele me buscou. Ele chegou na casa dos meus pais e o barco dele tinha bastante gente na embarcação. A minha mãe, muito preocupada, falou assim... Todas as pessoas vão viajar com o senhor? E ele falou, sim, todas vão. Eu saí, me despedi e à medida que aquela embarcação tomava distância da casa dos meus pais, as pessoas iam ficando em suas casas. Quando já estava assim no entardecer, estava só eu e ele na embarcação. Lá, já tarde da noite, ele alegou que o tempo estava feio da chuva, que não dava para continuar navegando. Parou o barco à margem do rio e me abusou sexualmente. Eu gritava, eu perguntava para ele o que era aquilo, por que ele estava fazendo aquilo comigo. E ele falou assim... Você não quer morar na cidade? Para morar na cidade, você precisa ser mulher. E eu estou te fazendo mulher. E quando ele terminou, ele continuou a viagem. Nós chegamos no porto da cidade de Santana, Amapá. Santana e Macapá é igual o Vazia Grande, Cuiabá, o que separa é um rio. E eu sangrava muito. E ele pegou e falou assim, eu vou te levar para a minha casa e lá você não vai contar nada. Se você contar, eu te mato. Ele era sargento aposentado, andava armado. Fui para a casa dele. Ele tem família, tem filhas, tem esposa. Chegou lá e falou assim para a mulher dele. Eu trouxe essa menina lá do interior, que eu vou conseguir um emprego para ela. Mas eu acho que ela está menstruada, está sangrando. Orienta ela aí como ela deve se higienizar, que esse povo do interior é todo porco. Com ar de muito deboche. E aí eu fui, tomei banho, chorava muito. E ela perguntava o que eu tinha. Eu falava que eu estava com muita saudade da minha mãe, que eu estava arrependida de ter ido. Mas eu estava arrependida da forma como eu fui. E ele conseguiu, fiquei uns oito dias na casa dele. Ele de fato conseguiu um emprego para mim, que foi onde eu fui trabalhar, de babá. E o tempo passou. Fiquei morando nessa casa até os dezessete anos, quando eu fui abusada novamente. A minha patroa perguntou para mim assim, uma época, você já namora? E eu falei, não, eu não namoro. Eu moro aqui com vocês. Trabalho de manhã, de tarde, de noite. Não saía para lugar nenhum. E eu falei, não namoro não. Aí ela falou assim, mas você precisa ir num ginecologista, sabia? Eu falei, o que é isso? O ginecologista é um médico que trata da mulher. Você vai conversar sobre o seu ciclo menstrual. Ele vai pedir exame para você. E me explicou, ela era enfermeira. E o marido dela é médico. E ela falou, eu vou marcar um médico para você. E eu falei, tudo bem. Quando foi um dia, à tarde, ela me ligou, falou, Adriana, fica pronta. Que eu vou te buscar, eu vou te deixar na clínica. Você trabalhava como babá na casa? Trabalhava como... Na época eu já era empregada doméstica, porque ela mandou a empregada doméstica embora. Ela viu que eu dava conta de todo o serviço. E os meninos estudavam à tarde, já estavam maiorzinhos, né? Então, eu cuidava das crianças, crianças em uma escola, eu cuidava dos afazeres da casa. E aí eu fui. E o médico que eu consultei não era um ginecologista, era o marido dela. E na clínica dele, ele abusou de mim também. E aquilo me machucou muito, porque eu já sabia o que era. Eu já morava na cidade, eu já tinha feito amizade, eu já tinha contado para uma amiga minha, né? Que isso tinha, o que tinha acontecido comigo. E aí eu contei novamente para essa amiga. E ela falou assim, olha, você tem que contar para a sua patroa o que está acontecendo. Porque senão, vai ficar acontecendo dentro da casa onde você mora. E depois você ainda vai sair como a vilã da história. E aí um dia eu peguei e chamei ela e contei para ela. E ela sabia. Ela falou assim para mim, eu prefiro que o meu marido tenha um caso com você do que com essas mulheres aí na rua. Usou outra palavra. E aí eu vi que eu estava, que eu morava com o abusador. Com os abusadores, na verdade. E aconteceram outras vezes, dele chegar de plantão e fazer sexo comigo contra a minha vontade. E um belo dia, eu não tinha para onde ir. Eu não conhecia tanta gente, eu conhecia essa menina que era babá do vizinho. E a gente passeava a tarde com as crianças, né? E a gente conversava, trocava ideia. O único lugar que eu saía com eles era na missa. Todo domingo eu ia na missa com essa família. E aí um belo dia, eu contei novamente para essa colega. E ela falou assim para mim, Adriana, a patroa da minha irmã vai precisar de uma babá. A minha irmã vai casar, vai embora. E ela vai precisar. Você não quer tentar lá? Eu falei, eu quero. E aí já combinei com ela. Fui lá. Conversei com a minha patroa, que hoje é uma grande amiga minha. E aí ela falou, não, eu tenho interesse, sim. Eu tenho dois filhos, meus filhos dela já eram grandes, né? E você vai fazer as mesmas coisas que você já faz nessa casa. E aí eu falei, não, eu quero sim. Ela não era casada, isso para mim já foi um grande alívio. E aí fui conversar com a minha antiga patroa, que ia sair. Ela não queria que eu saísse a troco de nada. E eu falei, não, é uma decisão que eu já tomei. Eu estou indo embora. E aí eu peguei as poucas coisas que eu tinha novamente, saí. E fui morar com essa outra família. Antes de tudo isso acontecer, essa pessoa que me levou para a cidade, ainda tentou me levar para um outro lugar. Ele foi lá ver como que eu estava e foi me fazer uma proposta. que ele me levaria para a guiana francesa, onde lá eu seria modelo. E eu falei assim, mas eu não tenho coragem de ir. Ele levou revistas com foto de mulheres, entendeu? Mulheres bonitas. Na época, com certeza, não tinha discernimento nem para saber que revistas que eram aquelas. E ele falou, você pode estar em uma revista dessa futuramente. Você não vai mais precisar trabalhar de doméstica para ninguém. E aí, na época, eu também não quis ir. E na época, a minha patroa me ajudou nesse sentido. Porque eu pedi para ela, eu falei assim, olha, está me chamando para eu ir para outro país. Eu não tenho coragem de ir. Ela falou, não, você não vai. E aí ela interviu e deu uma freada nele. Depois veio, aconteceu tudo isso. E eu já morando com a minha segunda e última patroa, ela me colocou na escola regularmente. Ela era professora. E aí lá, eu comecei a estudar já fazendo o EJ. Eu já era maior, né? Me dava material, eu estudava em casa e ia na escola fazer a prova. E aí eu conheci um rapaz, comecei a namorar esse rapaz. E pouco tempo depois, ele veio embora para Cuiabá. E quando ele chegou em Cuiabá, ele falou, Adriana, vem para Cuiabá, vamos tentar aqui. Você termina seus estudos aqui. Você pode estudar para um, pode fazer um cursinho. Você fazer sua faculdade. E eu conversei com a minha patroa, ela falou assim, Adriana, vai, se você não gostar, você volta. Só que eu era muito angustiada em Macapá. Eu acredito que se eu tivesse ficado lá, talvez hoje eu nem estaria aqui para contar essa história. Eu acredito que até minha vida eu teria tirado. Porque na época eu estava muito depressiva. Muito, muito, muito mesmo. E o meu namorido foi ele que me ajudou nesse sentido. Ele me levou em psiquiatra, ele me levou em psicólogo. Ele foi, assim, o pai que eu não tive. E decidi vir para Cuiabá. Cheguei em Cuiabá no dia 5 de dezembro de 2009. E quando eu cheguei aqui, eu senti... Eu assisto a um filme, eu não canso de assistir, que chama-se Som da Liberdade. E eu falo que foi o meu som da liberdade quando eu cheguei em Cuiabá. Eu não tinha noção de espaço de tempo. Eu saí de Macapá e Macapá eu desci em Belém. Belém eu desci em Brasília. E de Brasília eu cheguei aqui. Saí de Macapá e era de madrugada, cheguei aqui, era quase 5 horas da tarde. Então, assim, na minha concepção, naquela época, eu falei, eu estou muito longe do Pará. Daqui eu vou para mais longe. Para lá eu não volto nunca mais. E, infelizmente, a vida me pregou algumas peças, né? Um dia nós fomos viajar, nós sofremos um acidente. Fazia exatamente dois meses que eu tinha terminado meu ensino médio. Terminei meu ensino médio aqui em Cuiabá. E estava me preparando para estudar, para fazer cursinho, para fazer uma faculdade. Nós fomos viajar, nós sofremos um acidente e ele veio a óbito. Eu fiquei de cadeira de rodas por muito tempo. Fiquei muito tempo internada também. E eu me vi, mais uma vez, vulnerável. Me vi, mais uma vez, perdida. Tinha, hoje eu tenho uma irmã em Cuiabá, que era minha vizinha. Na época, ela ficou com um cachorro meu. Quando nós sofremos um acidente, a polícia ligou na última ligação que nós havíamos feito. E eu tinha falado com ela, pouco antes do acidente. Ela saiu de Cuiabá, eu internei em Goiânia. Ela foi cuidar de mim em Goiânia. E quando foi para eu voltar para Cuiabá, na verdade, eu não tinha nem para onde voltar. Lá em Goiânia, ela perguntou para mim, o que eu posso fazer por você, Adriana? E eu falei, se você puder, eu gostaria de não voltar para o Pará. E ela falou, fique tranquila, que eu vou parar, você não volta. Falei, me consegue um emprego. Das coisas que eu sabia fazer. Eu sei cuidar de criança, eu sei cuidar de uma casa, eu sei lavar uma roupa, eu sei passar. E eu faço qualquer coisa, menos voltar para o Pará. Ela falou, você não vai voltar para o Pará. Você vai para a minha casa. Lá nós vamos cuidar de você. E quando você tiver condições físicas e emocional, você vai fazer uma faculdade. E você vai mudar a sua vida aqui. E você não vai também mais trabalhar de babá nem de empregada doméstica. Na época, eu não conseguia nem pensar como que ia ser. Ela me levou para a casa dela, cuidou de mim. Em todos os sentidos. Foi na época a família que eu precisava. Porque ninguém da minha família veio. Por condições... Por falta de conhecimento mesmo. Eles nunca saíram de lá. Quando eles saem de lá, é para ir na cidade mais próxima e eles viajam de barco. Eles não têm noção o que é pegar um avião. Eles talvez nem conseguissem chegar aqui ou em Goiânia. Fui para a casa da Jaqueline. Ela cuidou de mim nos mínimos detalhes. Quando eu já estava estruturada, tanto emocionalmente quanto fisicamente, ela falou, agora nós vamos fazer uma faculdade. Tinha um sonho de fazer arquitetura. E ela falou para mim assim, por que você não faz direito? Meu marido já trabalha nessa área. A gente conhece pessoas que trabalham nessa área. Depois, se você não gostar, você pode fazer arquitetura. E eu abracei essa ideia. Comecei a fazer o curso de direito. E já no primeiro semestre, eu comecei a estagiar. Primeiro, eu passei umas duas semanas no escritório dele. Hoje, eu chamo ele de meu cunhado. Literalmente, nós somos uma família, né? E aí, eu conversei com ele e falei, eu posso mandar currículo para outros escritórios? Ele falou, pode, pode sim. E eu mandei currículo para alguns escritórios. E fui chamada para trabalhar no escritório de direito previdenciário. Que é a matéria hoje que eu atuo. Hoje, me apaixonei pela matéria. Eu, apesar de eu ser extremamente traumatizada com o Pará, eu me preocupo muito com as meninas que estão lá. Com as pessoas de um modo geral. E dentro do direito previdenciário, eu pude ver que eu poderia, de alguma forma, ajudar aquelas pessoas ali. Foi que, apesar das pessoas morarem ali na ilha, elas não têm acesso a nenhum direito básico de um ser humano. Saúde, elas têm. Elas comem coisas saudáveis, né? A minha avó faleceu, acredito, tem uns três anos. Ela faleceu com quase 90 anos. E ela não tinha hábito de ir em médico, porque ela não tinha doença. E as pessoas lá são assim. As pessoas não adoecem. Elas são muito saudáveis. E aí, eu comecei a pensar, falei, gente, direito previdenciário, eu vou estar ajudando essas pessoas também. Porque a maioria delas, quando idosas, recebe benefício assistencial. E elas são trabalhadoras rurais, elas têm direito à aposentadoria. E me aperfeiçoei, fiz especialização. Saí desse escritório para experimentar uma outra área do direito. Que eu queria também conhecer. Eu falei, ah, eu gosto disso aqui, porque eu sempre fiz isso. Mas e se eu conhecer outra área? Será que eu não vou gostar também? Trabalhei com direito empresarial. Trabalhei de assessoria. E já estava formada. Um belo dia, também, uma decisão. Chamei a minha irmã. Falei para ela, olha, eu vou abrir um escritório. E ela falou assim, olha, eu acho que você está louca. Você já tem o seu salário fixo, você já tem um emprego, você já tem uma estabilidade. Eu não concordo. Mas, se você quiser, tenta. E pedi ressoneração e abri meu escritório. Adriana, como que você começou a ser o escritório? Num co-work. Eu alugava uma salinha, meio período, 13 vezes na semana. E ia de porta em porta. Falando que eu era especialista em direito previdenciário. Perguntando quem precisava. Explicava o que era, porque as pessoas, muitas delas não sabem o que significa direito previdenciário. E, quando eu vi, eu já tinha 3, 4, 5 clientes. E, hoje, eu montei meu escritório, montei a minha equipe. E tenho, assim, muito orgulho em dizer que eu não sei quantos clientes eu tenho no escritório. Nunca, nada foi fácil. Mas, a persistência do dia a dia me fez estar aqui hoje. E, hoje, eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me tornei. Tenho muita esperança que muitas meninas saiam da Ilha do Marajó. Tenham essa mesma coragem, né? E, também, tenho consciência que aqui, como em outros lugares do Brasil, tem Ilha do Marajó. Tem meninas que passam pela mesma situação que eu. Tem meninas que são abusadas por pessoas da família. Ontem, eu tive conhecimento de um caso que me abalou muito. E, tem meninas que são abusadas nas escolas, em todos os lugares. Hoje, eu aprendi que o abusador, ele gosta de vítimas, de pessoas que não sabem o que está acontecendo com elas. Então, um dos principais papéis que hoje a gente traz para as meninas e para os pais é conscientizar. E, eu costumo falar, hoje, para eu falar, eu falo abertamente desse assunto, machuca. Sempre vai machucar. Sim. Mas, não como antes. Mas, as pessoas não me veem como vítima. Porque eu não sou vítima. Eu fui. Mas, eu não sou mais. E, ressignifiquei isso na minha vida. E, espero que meninas que tenham passado pela mesma situação que eu, consigam ressignificar também. Não é fácil, a gente fica com muitos traumas, mas, a gente consegue superar. Muito linda a sua história. Eu fiquei emocionada também de ouvir você falar. E, eu não posso deixar de perguntar sobre o barco. Se você já conseguiu comprar o barco. Comprei o barco. O barco está lá na casa dos meus pais, né? Hoje, meus pais têm barco. Hoje, a gente não anda mais de Canoa Reme e eu falo a gente porque, uma vez no ano, duas vezes, eu vou lá. Ah, eu estou emocionada. Então, você comprou o barco. Comprei o barco, a casa do meu pai. Hoje, é a melhor casa que tem na região. Nossa casa, ela não tinha parede. Ela tinha parede só de um lado. E, eu lembro, a gente era muito sapeca. Nós somos seis irmãos. Somos cinco mulheres e um menino. Mas, a gente era terrível. E, à noite, uma forma que a nossa mãe tinha de nos conter, ela falava que ela tinha escutado o barulho da onça. E, ela falava, vocês sabem que a casa não tem parede. Se vocês não pararam de gritar, a onça vai vir aqui. E, uma das maiores conquistas que eu fiz, assim, em relação à minha família, o barco era uma coisa minha. Meu pai anda de Canoa Reme até hoje. De manhã, meu pai desaparece no rio. A vida do meu pai é pescar. Mas, a minha realização era o barco e a realização, assim, para a minha família era a casa. Hoje, meus pais têm uma casa digna, com o mínimo que se pode ter em uma casa. Nós não tínhamos geladeira, nós não tínhamos fogão. Nós cozinhávamos no fogão a lenha, a gente tomava água. Lá, a gente chama de pote, que são aquelas moringas, né? E, a casa do meu pai, à noite, lota de gente para assistir TV. Porque é a única casa que tem TV na região. As pessoas sentam no sofá, depois vão sentando no chão. Quando não cabem mais na sala, elas ficam num janelão que tem na casa do meu pai ali, assistindo TV. E elas chegam na casa do meu pai e levam garrafas pet cheias de água para colocar para gelar. E toda noite, meu irmão e minha mãe têm a função de colocar água no freezer para todo mundo. Quando termina a novela, eles assistem novela lá. Quando termina a última novela, minha mãe já vem com meu irmão, coloca as garrafas tudo dentro de uma sacola, né? E vem arrastando da cozinha e vai entregando água gelada para todo mundo. Olha o que é. E isso é algo que me emociona muito. É eles sem terem a segurança de ter uma casa. Porque antes também era algo que a gente não tinha. Eles não querem sair de lá, né? Não, eles não saem de lá. Eu já relutei muito. Meus pais nunca vieram em Cuiabá. A minha mãe fala que ela não anda de avião por nada nesse mundo. E eu já comprei passagem várias vezes. E eu já levei ela no aeroporto, já mostrei para ela. Ela treme assim só de ver o avião. Não está acostumada. E ela se sente assim, extremamente segura num barco. Eu não sei se vocês já viram em reportagem, mas os barcos lá, eles são muito grandes. E você viaja na rede. Então, os barcos têm várias redes. E é gostoso viajar naquelas embarcações. Você nem percebe o tempo passar. Que você conversa com um, conversa com outro. Uma vez no mês, ou meu pai ou minha mãe vão na cidade. Hoje eles são aposentados. Também foi uma grande vitória. Eu consegui aposentar eles. E aí eles revezam. Um mês vai o meu pai, outro mês vai a minha mãe. E na cidade para receber o benefício deles, né? E quando eu estou lá, eu faço questão também de viajar. E meus pais, meu pai principalmente. Quando eu viajo com meu pai, eu chego na cidade ou na volta eu chego sem voz. Que meu pai me apresenta para todo mundo. Ele fala, essa minha filha aqui, que mora na cidade de Cuiabá. Ela é advogada. As pessoas nem sabem o que significa advogada. Eu lembro quando eu decidi fazer direito, eu liguei para o meu pai. Falei, pai, eu vou fazer uma faculdade. E meu pai não sabia o que era isso. E ele falava, mas o que é isso, minha filha? E na época, quando eu comecei a fazer a faculdade, eu falei, gente, eu posso ser delegada, eu posso ser juíza. Passava isso pela minha cabeça, né? E aí eu fui tentar falar isso para o meu pai. Eu falei, pai, eu vou fazer direito e eu vou poder, se eu quiser, estudar, eu posso ser juíza. Meu pai falou assim, para que é isso, minha filha? O pai tem a terra aqui, o pai vai morrer. Isso aqui vai ficar tudo para vocês. Vem embora. Mas é assim, a inocência deles. É, simplicidade. E lá eles são felizes, extremamente felizes. Eu não entendia que eles eram felizes. Na minha concepção, eles tinham que sair de lá. Já conversei tanto, tanto, já tentei tanto, meus irmãos. Eu tive uma irmã que veio para cá, ela ficou um ano e meio comigo. E ela não se adaptou. Lá a gente toma açaí. Açaí é uma alimentação. Açaí substitui o arroz e o feijão. Você toma açaí com farinha e o acompanhamento é o peixe, né? É uma caça. Arroz e o feijão você come lá em épocas comemorativas. Olha. No Natal, no Réveillon. Aí se faz um arroz, um feijão, uma carne de boi. Por isso que eu falei lá que as pessoas não adoecem. Elas são muito saudáveis porque elas comem açaí desde que nasce. Eu tive um problema de saúde, minha mãe relata, que eu nunca mamei leite materno. Então, minha mãe fala que ela me deu chazinho até três dias de nascida. E aí a minha avó, muito preocupada comigo, falou assim, a gente vai ter que dar alguma coisa para essa menina porque ela não pega leite. E aí elas começaram a me dar açaí. Então, assim, eu tomei açaí desde os três dias de vida. E eu amo açaí. Eu não consigo tomar o sorvete de açaí porque não tem nada a ver com aquele sabor que a gente conhece, né? E a minha irmã veio para cá e ela não se adaptava porque não tinha açaí. E ela falou assim, olha, eu vou voltar. Vou voltar, eu não consigo comer, eu não sou feliz aqui. Eu vou voltar lá para o Pará que lá eu gosto de estar. E ela voltou e está lá. Todos estão lá. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma irmã que está formando em pedagogia lá. Ela conseguiu, nós conseguimos, ela conseguiu fazer EJA também na cidade. E está fazendo pedagogia à distância também. E é uma grande vitória. E a maioria dos meus irmãos estão concluindo o ensino médio também. Que benção. Então, assim, valeu a pena, sabe, tudo isso. Porque eu mudei a minha vida e, de certa forma, eu consegui também mudar deles. Mesmo eles lá. Ai, que linda história, Adriana. Para a gente encerrar, nossa, emocionada que eu estou com essa história. Para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem. Porque hoje você está em parceria com alguns projetos, apoiando, né? Orientando meninas que passaram pela mesma situação que você com relação ao abuso. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Que já passou, está passando por esse tipo de situação. E você está aqui como prova viva disso. De que é possível, você mesma disse, ressignificar tudo isso, né? Quando a gente passa por uma situação dessa, é natural, é normal a gente pensar que a vida acabou. Mas, para você sair desse meio, desse sentimento, a primeira coisa que você precisa conscientizar. Não foi minha culpa. A pessoa que fez isso é doente. E não eu. A doença não está em mim. E o fato de eu ter passado por isso, não me contaminou. E todos os dias, é uma luta diária você falar para você mesmo. Eu posso. O que não me matou, me fortalece. Todos os dias. É algo assim que eu falo para mim e falo para meninas e mulheres que já foram abusadas. Não tragam mágoa, tragam perdão. O perdão, ele serve para nós mesmos. Adriana, você perdoou quem fez isso com você? Eu me perdoei. E eu me perdoar já me basta todos os dias. Então, meninas, mulheres, que estão passando o que já passaram. Então, ressignifiquem na vida de vocês. Vocês são valiosas. Vocês são muito, mas muito, mas muito mais que um abuso sexual. Essa é a minha mensagem. Adriana, muito obrigada, viu? Por compartilhar a sua história com a gente. Desejamos a você muito sucesso na sua carreira profissional também, né? Que você continue colhendo bons frutos pelo seu caminho também. Muito obrigada, viu? E se você gostou da nossa entrevista, deixe o seu comentário para a gente. Compartilhe também nas suas redes sociais. E se você gostou da sua carreira profissional também.